Salve, salve, smash gang! Tamo é pra mais um reactizada daquele J-Tex, naquele speak, naquele modelo. Como é que tu tá? Tá tranquilo? Tá suave? Tá na paz? Espero que sim. Certo, reactizada aqui hoje da música do Kai Black, freestyle 2 barra 1, produção do Aue, videoclipe oficial. Música saiu do canal do Kai Black e já tá com 330 mil, justo 44 mil likes e 900 comentários. Certo, saiu o dia 8 de julho, dia 8 desse mês, hoje é dia 11, gravando reactizada aqui na segunda. Já vou soltar o vídeo mesmo pra vocês, naquele speak, naquele modelo. Se você tá de bobeira ou não tá inscrito, já se inscreve, dá aquela moralzinha, aquela força pra nós. Tamo quase batendo 400 inscritinhos naquele speak, fortalece nós, certo? No final do vídeo, comenta aí o que tu achou da música, o que tu achou do vídeo, o que tu achou do react. Link da música vai tá na descrição, meu insta também vai tá lá. Se você quiser seguir pra dar aquela moralzinha, vai fortalecer muito. Acho que no mais é isso. Kai Black, freestyle 2 barra 1, tem vários e vários outros vídeos no canal aí. Se tá de bobeira, tá só assistindo reactizada aí, assiste lá pra dar aquela moralzinha, aquela força pra nós. E é isso, bora lá sem mais delongas, Kai Black, freestyle 2 barra 1. Qual que chegou em Paris? Fala, grava lá o Air France lá pra eles verem que eu não tô mentindo. O Air France. Esqueça. Esqueça, né? You have a play tonight, you have a play tonight, you have a France, a national team, play to Danmark. É Paris, o menino. É o o, o beach do o, ele não é atoa. Toda malandra, se tá de fio ou de renda, se exibe de vestidinho. Pede e levanta, eu nem vou tirar sua calcinha, só vou botar de ladinho. Tirando carga, surfindo meta, fuma novela, existência o finim Saia de jeta, botei de meca, com a blogueirinha a cara do OnlyFan Pago seu preço, subo seu vouch, todas do job, quer se envolver Passa seu peito, dentro da base, muda sua vida no arroba, bebê Dentro da B fica louca, louca, beijando amiga na boca e pede Tapa na cara e na popa, pouca, especificomédia de toca, coca Gira comércio na boca, furca, patalara e fica aguenta a treta Daí, mas o outro tá meio preta, preta, se eu não voltar não se esqueça a mesa Sua casa tá feita e farta, tem pão e vinho na mesa, nega Lembrei de uns anos atrás, na minha cabeça uma glock, com cana no walkie-talkie Chipe, se o negu não vier, eu aceito, isso é bote Governo no porta-malas, senhor, meio espécie, meio no doc Eu volto pra quebra, atrás do lock Ligam pros coisa, ficam em choque, pneu queimado, outro x9 Garancioso, querendo poder, se quiser guerra, é bom tá blindado E municiado pra não se fuder, AR-15 bota pra dançar Faço tão quente, tipo molho saço, mordendo o braço, jacaré lalá Lita na moda, me sinto Renê, amigo narcos igual Escobar Vigiado, senta no BBB, todas me olham, me sinto Neymar Tô mais pra revelação, Mbappé E tento draper e ficar louca, louca Bijando a amiga na boca e pede Tapa na cara e na boca, pouca Especie comédia de toca, coca Gira comércio na boca, furca Pata larica, agüeta, treta Tem mais meu tuta, meu treta, preta Se eu não votar, não se esqueça, pensa Sua casa tá feita e farta Tem pão e vinho na mesa, nega Embaixo da peita uma peça, prata e... Oh, se encontro tiros e tiros pra sentir na minha janela Corre, esconde, quilos e cédula, flores e pétalas Na minha escura, fruta, aquela filha da puta Se bandiou pro outro lado, tentou sujar minha conduta Puxa, minha capivara, não acha falha Zero mancada na rua, é várias que quer se mover Faça o valer, cada momento, amor Pede que eu faça chover, molho você De tesão e nico, impede na cara e na boca Ela senta, ela chuta, essa louca quer roubar minha alma Posição e conduta é o que te resulta sucesso na sua caminhada Você não vai pensando que a vida é GTA aí, velho O fim é triste E é isso aí, rapaziada Reactizada aí da música do Kyle Black Freestyle 2 barra 1 Produção da Wii Essa música já tinha saído, certo? Mas é o reactizado no clipe oficial Agora sim, o bagulho tá de verdade E se eu tô aí na rua e o clipizado já tá com 330 mil views Não é à toa, né? Quem não escutou a música com arte Já escuta e aí assiste com o clipe E já era, né? Música muito foda Como eu já disse aí no reactizado que eu já fiz dessa música Música muito brabo Produção muito boa O Kyle Black que fez dois freestyles em uma música só E o bagulho ficou de verdade No começo eu não tinha entendido o conceito do nome 2 barra 1 Mas é porque é dois freestyles em um, né? Esqueça Tá meio óbvio, né? Mas é isso Saiu o reactizado aí Da música do TZ E da música do Chefinho semana passada Se tu tiver de bobeira assistir aí Pra dar aquela moral pra nós Aquela força Eu acredito eu que não mais é isso Rapaziada, muito obrigado pelo acesso Se inscreve em Fortaleza Daquela moral pra nós Reactizada todo dia aqui Menos sábado e domingo E é isso Valeu Tamo junto É nóis Bebamos água, hein? Tchau Tchau Tchau